Obrigada, Governo do Estado do Pará, obrigada, F5, obrigada a você pela sua companhia e interação. Aproveita, compartilha essa live, conta pra todo mundo que a gente acabou de chegar e agora é só porrazão. Vamos recordar? Tá com fome, amor? Mais um sucesso, Thaís Corpeira. Curte e compartilha a nossa live. Que saudade que eu tava. Mil perguntas que você me fez, dei resposta e pela última vez não te respondo, só ouço a tua voz. Então diz tudo, relembre o romance entre nós. Entre nós. Difícil entender que não te quero, difícil entender que ainda te espero. Meu amor, eu não consigo, não dá mais, te asseguro. Eu vou tentar te esquecer e apagar tudo nesse mundo. Meu amor, eu não consigo, não dá mais, te asseguro. Eu vou tentar te esquecer e apagar tudo nesse mundo. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba, esquecer de dois, dois. Eu não te abandono, eu também sofri demais. São pernas lembranças que ficaram para trás. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba, esquecer de dois, dois. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba, esquecer de dois. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba, esquecer de dois. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba, esquecer de dois. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba, esquecer de dois. Não me diga, nada que isso foi, não me proíba. Meu amor, eu não consigo, não dá mais, te asseguro. Eu vou tentar te esquecer e apagar tudo nesse mundo. Meu amor, eu não consigo, não dá mais, te asseguro. Eu vou tentar te esquecer e apagar... Tudo nesse mundo Não dá mais Te asseguro Eu vou tentar te esquecer E apagar Nesse mundo Wendell Vamos falando de amor Puxa, que sucesso Por razão das antigas Minha história de amor Com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão se ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Que não cabe no céu Sintonia perfeita Estou escrevendo o papel Que não cabe no céu Assim que é bom Vamos falando de amor Com a razão das antigas Deixe-se Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Não tem como que não cabe no céu Não tem como te desfazer 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 Eu não tem como te desfazer Eu não tem como te desfazer E dizer não tem como te desfazer E dizer I love you Cariças e declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Lançar fotos sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver pois sem você Minha vida é fácil, sem graça Como um dia sem sal Vou sair te ver agora Vou voltar a viver pois sem você Amor eu não te esqueço só segundo Em casa, no trabalho Vou voltar a viver pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver pois sem você Vou voltar a viver pois sem você Fico perdida Fico perdida Eu não resisti Me fala como você está Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Vós diz que ele não ligou O que será que será que aconteceu Será que será que aconteceu Será que me esqueceu Será que me esqueceu Será que me esqueceu Ou já tenho um novo amor Não sei se devo ligar Sabe o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Meu coração sofrendo Dá notícia Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Nossos momentos, olhando o telefone, esperando ele tocar Chuva cai lá fora, o vento frio, desejo estar Amenta a saudade e a vontade de te ver Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama As suas horas relembram nossos momentos Não posso ficar a esperar, meu coração só prendo Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá a notícia, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Assim que é bom No oferecimento do governo do estado do Pará Aproveita, compartilha nossa live Avisa todo mundo que nós já chegamos E que hoje é só por razão das antigas Puxa, pai Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais lhe dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eita, minha gente! Na praia, minha gente! Nós dois, sobre o claro das estrelas E da lua, bebê Na areia do mar É tão lindo que eu vou ser Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas E da lua Na areia do mar É tão lindo com você, toda no ar Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E o sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão lindo com você Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas Bebe, organiza Na areia É tão lindo com você Meu amor Bora Assim que é bom Só lembrando Só lembrando que muito em breve nós nos encontraremos por aí E faremos uma festa muito maravilhosa Infelizmente, hoje não podem circular pessoas no nosso ambiente Mas a gente se encontra em breve, viu? E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei Está no ar Com toda magia que encanta teu olhar que nunca mais poderei Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço Perder um sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força cada dentro do meu coração Por todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar ao mundo Se não quiser me ouvir eu mudo com grita Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembre do meu olhar O que sempre quis Te quero e peço pra voltar Eu nunca deixei Bora, Xuxi! Na guitarrinha, Wendel Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço Perder um sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força cada dentro do meu coração Por todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar ao mundo Se não quiser me ouvir eu mudo com grita Nunca deixei de te amar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembre do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar De te amar Puxa o forrazão das antigas É dia de festa, você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou quer comigo ficar Sou sua rainha, menina, sou sua parceira do forrar E quando você me abraça, aí é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que sou mulher Teu corpo colado no meu, eu não quero perder Sou sua rainha, menina, sou sua parceira do forrar E quando você me abraça, aí é que eu fico melhor É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho, me chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia, eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou te encontrar É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho, me chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia, eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou É fim de semana, você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou quer comigo ficar Sou sua rainha, menina, sou sua parceira do forrar E quando você me abraça, aí é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que sou mulher Teu corpo colado no meu, eu não quero parar Sou sua rainha, menina, sou sua parceira do forrar E quando você me abraça, aí é que eu danço melhor É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho, me chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia, eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho, me chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia, eu vou ficar sozinha No outro final de semana que eu vou te encontrar Eita, forrazão, puxa, vai Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado de mim, seu fim Voando as tuas asas da imaginação Andamos pela chuva de pés no chão Estando com você, qualquer canto eu vou Nada mais importa, só teu amor Deitar rolar na areia, naquele mar Quando me quiser, eu só me chamar Antes da você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei Na minha verdade Que eu tanto busquei Eu sinto falta de tua mão Teu carinho, tua proteção Eu sou menina sem você Eu sou um barco apagar Deitado nas ondas Preciso te encontrar Onde está você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei Na minha verdade Que eu tanto busquei Você Sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado De início a fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pelas chuvas de pés no chão Estando com você, qualquer canto eu vou Nada mais importa Só do teu amor Deitar rolar na areia Naquele mar Quando me quiser É só me chamar Onde está você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei No oferecimento todo especial Governo do Estado do Pará Tá com palma, meu amor? Vamos recordar o melhor do Porzão Nas antigas Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Pro meu coração Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Pro meu coração Como vou dizer Para o meu ex-namorado Que eu não o esqueci Como vou dizer Que só com ele Eu fui feliz Como vou dizer Para o meu ex-namorado Que tenho esperança De te encontrar Pra gente se amar Amar, voltar de novo Aquele amor Aquele amor Como vou dizer Para o meu ex Que é especial E se preciso Vou esperar Pra gente se amar Amar, 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 amar Eita, o sampanho, hein Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Do meu coração Do meu coração Ele é minha ex-namorado Vou esperar pra gente se amar, 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 amar Veio mais sucesso, vamos recordar? Lelelelelelelele Tudo certo pra sua volta, preparei meu Uma rede na varanda, afedema e violão Tudo é só felicidade, festa pra meu coração Hoje minha cara a metade, estás de volta, que emoção Hoje minha cara a metade, estás de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, como é bom você mudar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais pra ficar, sem ter você aqui Eu confesso se você não sei sorrir Tá escorpida em forró das antiga Tudo certo pra sua volta, preparei meu coração Uma rede na varanda, vou ligar pro arrudão Tudo é só felicidade, festa pra meu coração Hoje minha cara a metade, estás de volta, que emoção Hoje minha cara a metade, estás de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, como é bom você mudar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais pra ficar, sem ter você aqui Eu confesso se você Tá escorpida em forró das antiga No contrabaixo Marcelo Black A guitarra Wendel Nos teclados marquinhos Eu me chamo Thaís, muito prazer Obrigada pela sua companhia Valeu F5, valeu governo do estado do Pará Obrigada minha gente Obrigada a Deus Até a próxima, se o Senhor me permitir Até mais